Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora nós vamos falar da 30ª semana de gestação. Então, acompanhe esse vídeo até o fim para saber tudo o que acontece com você e com o seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começar, já se inscreva neste canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Então, vamos lá! No final desta semana, você completará o sétimo mês de gravidez. Que delícia, hein? Em breve, seu bebê estará em seus braços e sua casa estará tomada com aquele cheirinho delicioso de neném. E o que acontece com seu corpo nessa semana de gravidez? A partir da 30ª semana, as consultas deverão ser feitas quinzenalmente e não mais mensalmente, como era antes. Em alguns casos, o médico solicita consultas semanais, mas isso vai depender do estado de saúde da mamãe e do bebê. Sua barriga já está bem grande e pesada e isso ocasiona muito cansaço e indisposição. Seu humor, que havia se estabilizado, volta a ser um incômodo, já que tem momentos de tristeza que te invadem sem motivo. A partir de agora, o comum é que você ganhe 500 gramas por semana até o dia do parto. E seu filho nunca precisou de tantos nutrientes como agora nessa reta final. No 3º trimestre, a ansiedade fica cada vez maior e você poderá recorrer à geladeira para se acalmar. Muito cuidado, porque a qualidade do que você ingere afeta você e seu pequeno, fora a dificuldade de voltar ao seu peso após a gestação. Tenha sempre opções saudáveis na geladeira e armários. As frutas e barrinhas de cereais são uma ótima opção. Existem algumas mulheres que entram em um quadro depressivo no 3º trimestre e que pode evoluir para a depressão pós-parto. Você se sentirá mais emotiva e conectada com crianças e outras gestantes. Mesmo que a gestação não tenha sido planejada, a essa altura você está se sentindo mais maternal, mais apegada ao seu pequeno e sonhando com o dia em que ele a chamará de mamãe pela primeira vez. Você poderá ter alguns momentos de insônia e se medicar não é uma opção. Tente montar uma rotina com banhos relaxante antes de deitar e nada de estímulos na TV ou computador quando estiver na cama. Evite cafeína, inclusive as contidas em alguns chás e refrigerantes, em todo o período da tarde e noite. Algumas músicas também podem ser bem relaxantes. Um ambiente com pouca luz, confortável, silencioso e sem atrativos como celular e notebook podem também ajudar. Entre essa semana e a 35ª semana de gestação, você terá que repetir alguns exames e realizar alguns novos. Guarde bem os resultados após apresentá-los ao seu médico, pois eles serão necessários para a internação na maternidade. Caso você não os tenha em mãos, terá que refazer os exames na maternidade. Entre os exames que serão solicitados estão Entre as semanas 35 e 36, você também realizará um exame de coleta para estreptococcus grupo B, uma bactéria que se aloja no canal vaginal e pode contaminar o bebê no parto. No caso de positivo, um tratamento eliminará a bactéria e o exame será repetido. Esse exame é obrigatório e o resultado também deverá ser levado para a maternidade. Continue atenta para os sinais de pré-eclâmpia, pois são muito comuns no terceiro trimestre, tais como pressão alta, inchaço repentino ou demasiado, dor de cabeça forte e desmaios. Se houver qualquer sintoma, entre em contato imediatamente com seu médico. Tente não se cobrar tanto, descansar sempre que puder e se cuidar. Passar um dia no salão de beleza, cuidando das unhas, do cabelo e da pele, pode ser uma boa opção para se sentir melhor e mais mulher. Não esqueça que mesmo grávida, é possível manter sua beleza e autoestima em alta. Nessa 30ª semana de gestação, um novo sintoma pode começar a bater a sua porta. A dificuldade para respirar. Isso é resultado do peso do útero pressionando o diafragma, mas daqui a alguns dias irão amenizar, já que o bebê está descendo e se encaixando no quadril, a respiração irá se normalizar. Aguente firme, falta pouco agora. E nessa 30ª semana de gravidez, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? Medindo cerca de 40 centímetros da cabeça aos pés e pesando cerca de 1,4 kg nessa semana, as energias do seu bebê foram redirecionadas principalmente para o desenvolvimento cerebral. Ao nascer, milhões de neurônios estarão prontos para receber estímulos da mamãe e assim desenvolver as sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Mas você não precisa aguardar o nascimento para interagir e iniciar esse desenvolvimento cerebral. Você já deve ter começado a conversar, cantar, acariciar e se conectar com seu filho. O lanugo, que é a pelagem que recobre a pele do bebê, está caindo e na maioria dos bebês terá sumido até o dia do parto. Porém, ele pode nascer com essa penuge que cairá nas primeiras semanas de vida. Antes, o responsável pela produção sanguínea era o baço e o fígado. Porém, agora a medula óssea assume o seu papel e já produz os góbulos vermelhos do bebê. Os ossos estão cada vez mais rígidos, o que exige da mãe maior ingestão de cálcio. O bebê consome cerca de 200 miligramas ao dia de cálcio. Com 30 semanas de gravidez, o bebê ainda não tem controle brutal sobre as suas mãos, mas é capaz de segurar o cordão umbilical e puxar seus cabelos quando encontrá-los. Seus pulmões, assim como seu sistema respiratório e digestivo, já estão aptos para trabalhar. A partir da 30ª semana de gestação, agora seu crescimento irá ficar mais lento e o foco é ganhar peso e isso será bem rápido até o nascimento. Sua pele já é lisa e rosada devido ao acúmulo de gordura que ele já possui abaixo da pele. É possível que sinta os movimentos ficarem mais lentos, mas não se preocupe. É normal isso devido ao pouco espaço que o bebê passa a ter com o seu crescimento. Hoje, o pequeno está nadando em 500 a 700 ml de líquido amniótico e a tendência é que o volume vá diminuindo até o nascimento. Talvez ele ainda esteja na posição pélvica, de cabeça para cima, e terá 10 semanas para se posicionar de cabeça para baixo para possibilitar o parto normal. Porém, após se posicionar, a sua bexiga ficará ainda mais pressionada e a vontade de urinar a cada 5 minutos ficará ainda mais intensa. Ao sentir vontade de urinar, vá ao banheiro e certifique-se que sua bexiga está completamente vazia para diminuir o risco de infecção urinária. Sua retina está bem evoluída e ele pode acompanhar feixes de luz que passam pela barriga, como uma lanterna, por exemplo. Porém, como a luz aqui do lado de fora é bem mais intensa, é provável que ele quase não consiga ficar com os olhos abertos nos primeiros dias de vida. E caso ele abra os olhos, sua capacidade de enxergar é limitada a cerca de 20 centímetros de distância. Mas isso é o suficiente para que ele possa ver o rostinho da mamãe enquanto está mamando em seus seios. As unhas dos pés e das mãos estão alcançando o limite dos dedos. Talvez as unhas precisem ser cortadas logo no primeiro dia de vida para evitar que ele se machuque, principalmente no rosto. Se você ficar insegura para cortar, peça para alguém que tenha filho pequeno ou para a vovó te ajudar. E fique tranquila, que em breve você estará tirando de letra essa tarefa. E com relação a sua alimentação, o que você deve fazer? A água de coco é uma ótima opção para tomar todos os dias. Ela é muito rica em potássio, o que auxilia na diminuição de câimbras. Possui poucas calorias, zero gordura e muitos nutrientes. Além de hidratar e ajudar no bom funcionamento do intestino. Como é uma bebida diurética, também colabora na diminuição da retenção de líquidos. Já falei aqui que nessa fase o cálcio é super importante. Então capriche no seu cardápio com alimentos que contêm cálcio. Ele é encontrado no leite, seus derivados como iogurte, queijo e também gergelim, grão de bico, salsa, entre outros. A deficiência de cálcio na gestante poderá levar a osteoporose, pois o organismo irá repor essa deficiência retirando cálcio dos ossos. E vamos às dicas para essa semana. É hora de montar o quartinho do bebê. A essa altura, ele já deve estar pronto para receber os móveis, berço, cômoda, com trocador, guarda-roupas. Por sinal, os móveis merecem uma atenção especial. Os berços existem modelos e tamanhos para todos os bolsos e bolsos, porém atente para as normas de segurança. O vão entre as grades laterais do berço, que não podem ser maiores do que 6,5 centímetros, para que o bebê não passe a cabeça e fique preso. Alguns berços possuem vãos na cabeceira e no pé. Cômodas. Prefira as que você também pode usar como trocador. Existem muitas opções de tamanho, cores, formas, com mais ou menos gavetas e com ou sem cabideiro. Com certeza, alguma caberá perfeitamente no quarto do seu bebê. Lembre-se que o prazo de entrega varia muito. Quanto antes você pesquisar, mais segura você ficará de que o quarto estará pronto a tempo da chegada do bebê. Outro fator muito importante é sobre as tintas desses móveis, que devem ser atóxicas. É muito comum o bebê morder as grades do berço quando seus dentinhos começam a nascer e algumas lascas de tintas são ingeridas. Ao avaliar o móvel, passe as mãos para testar a qualidade e verifique se não há farmas na madeira. Assim que receber os móveis em sua casa, você precisará deixar o quarto bem ventilado por alguns dias, porque os móveis novos costumam ter cheiro forte e provocar reação alérgica no bebê. O colchão deverá ficar exposto ao sol por pelo menos um dia inteiro para matar os ácaros. Porém, os protetores de berço e lençol, após lavado, só deverão ser colocados no quartinho no dia da alta da maternidade, para que não fiquem expostos à poeira. Evite pelúcias e cortinas de tecido, que também acumulam poeira. O quarto deve ser fácil de limpar e bem arejado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe logo abaixo nos comentários em que semana você está. E se você tem alguma dúvida, te convido a visitar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br, que ele está recheado de muito conteúdo para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!